Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu derro, pra fazer barulho eu mesmo faço ou não Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Ah